Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje é uma troca de ideia, né? É um vlog, tá ligado? Vocês já viram aí no título do vídeo Por que eu parei de competir, né? Antes de começar a trocar ideia com vocês, claro que quero dar os recadinhos pra vocês, né? Tá aparecendo aí na tela, golroller.com.br pra ter um contato direto com a gente Eu acabei de sair da Golroller, é horário do meu café Falei, ah, vou gravar o vídeo de hoje, né? Então pode chamar a gente E por que que eu resolvi gravar o vídeo de hoje? Porque chegou um ponto que eu, baseado em tudo que eu já vi, vivi, patinando Chegou um ponto que eu falei, cara, eu não quero mais competir Não tô sentindo mais, não tô sentindo mais esse, essa vibe, tá ligado? Tipo, os campeonatos de hoje em dia não são mais como os de antigamente A época de ouro que eu vivi, entendeu? E aí, cara, eu, tipo assim, eu não me sinto o centro do universo Ai, eu sou o zamba do patins, né? E aí, eu peguei... E, tipo assim, falei pra algumas pessoas, dei uma anunciada Falei, ah, tipo, eu quero me aposentar em várias partes do patins Porque vou completar 40 anos, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer grana O patins não dá dinheiro, galera O patins não dá dinheiro, sabe? Chegou um ponto que eu preciso evoluir É, tipo, eu quero comprar meu apartamento, eu quero fazer as coisas Deixa eu correr aqui e atravessar E aí, eu comecei a ter mais foco em outras coisas E a competição, a competição em si, nesse primeiro momento, ela toma minha grana Tipo assim, o pouco que eu tenho, as competições, elas pegam meu dinheiro, assim, ó Dá o dinheiro do zamba aqui, tá ligado? Aí, eu faço rifa no meu Instagram Eu faço um monte de coisa Deixa eu ver se o microfone tá funcionando Tá funcionando Aí, eu faço rifa no Instagram Eu faço um monte de coisa Então, o que que aconteceu? Eu, como comentei, né? Só recapitulando a minha linha de raciocínio Quando eu comentei que ia parar de competir Cara, surgiu, assim Tipo, é o que eu falei Eu não me sinto o centro do universo Surgiu um monte de questionamento de um monte de amigo meu Uma galera Que eu peguei, assim, uma amizade muito legal Nas últimas competições O Naudex de Curitiba Cara, uma galera veio falar pra mim, tipo assim Mano, você não competir Tipo Não tem nada a ver Você precisa competir E aí começou a surgir Vários questionamentos de vários lugares Olha onde a gente tá Tamo na beira-mar Na beira-mar de São José E aí começou a haver muitos questionamentos Então, pensa comigo Nos últimos um ano e meio Pra dois anos Eu falei assim, ó Cara, eu já tava fraco nas competições Eu estava mais focado Em... Eu tava muito mais focado Em... Na minha parada, tipo Trabalhar com o Instagram Trabalhar divulgando produto Eu falei, não Vou me dedicar E aí isso Começou a tomar muito meu tempo Que fazia com que eu não Trabalhasse com algo que me desse dinheiro E... E eu tive que me dedicar mais Voltar a fazer manobras que eu não estava fazendo Competição é uma outra pegada Não tem nada a ver com Produção de vídeo Como patinador e influenciador Que eu... Que é disso que eu vivo, tá ligado? É disso que eu trabalho Precisa de uma dedicação Tu precisa estar com as malobras em dia E eu a vida inteira Fui um cara muito competitivo Tipo assim É... Eu gosto de competição Eu acho competição uma coisa muito legal Tá ligado? Então tipo assim Eu queria estar competitivo Então nesses últimos um ano e meio Eu, ó Ó Ralei, 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 ralei Falei, mano Vou, né Vou dar uma recuperada Vou recuperar meu flow Tanto que Foi uma crescente tão grande Eu corri o circuito catarinense É... Que terminou Que eu... Ah, eu fiquei em segundo lugar no super rival Aí... Cara, tipo assim Eu voltei pras competições Nesses últimos... Nesse último ano e meio E aí acabou que eu fiquei em segundo lugar É... Na categoria street do sul-americano Então tipo assim, ó Foi um ano e meio Que eu gastei mais grana Muito mais grana Ganhei menos grana Tá ligado É... E tive os resultados Só que tipo assim Até com o segundo colocado no sul-americano Tipo O cara não mudou minha vida em nada Tá ligado Como o campeonato nunca mudou minha vida Em nenhum momento da minha vida Talvez eu colhi muitos frutos De ter corrido os X Games Tá ligado Tipo assim Ah, pô Corri os X Games É... E naquela época apareci na TV Isso... Peguei patrocínio da Trax Deixa eu ver o microfone Ah, o microfone tá funcionando Fico preocupado Então Talvez tipo assim Em algum momento da minha vida O campeonato me ajudou Mas tipo Cara É... O campeonato não muda a nossa vida Tá ligado O campeonato não muda a nossa vida Então no primeiro momento É... No primeiro momento Eu só falei por falar pra todo mundo Falei, ó Tô fora das competições Estou me aposentando Tá ligado Mas algo que Me fez despertar Fora o lado financeiro De não competir mais Foi porque Cara Nesse um ano e meio Ao ponto de eu chegar Até o Sul-Americano E ficar em segundo lugar Tipo O nosso esporte Ele tá tomando um rumo É... Que eu fico feliz Tipo Vou deixar eu dar um parênteses Até pra essa criançada nova O nosso esporte Tá tendo agora Isso é em homenagem Essas crianças e os pais Que estão aí É... Nosso esporte Ele tá É... Surgindo É... Muita criança De alto nível Isso se chama renovação do nosso esporte O nosso esporte está se renovando E isso, cara Fazia muito tempo que não acontecia E... Eu acho que eles têm que ser competitivos os mesmos Sabe? Eles ainda... As crianças ainda não estão sabendo lidar Com errar a linha Errar manobra Eles choram Os pais tentam ajudar Então, tipo assim Tem alguns efeitos colaterais Da competição Entendeu? Eu não tô aqui pra com que a criançada nova É... Eu reclamar de que os campeonatos Não são mais como antigamente É... O espírito, tá ligado? É... Eu não tô aqui reclamando da criançada Porque eles são novos no esporte É... Eles treinam muito As famílias enganjadas De eles acertarem a linha Esse é só um parênteses, né? De tudo que eu tô falando Sensacional, mano Tem a Rafinha, cara A Rafinha lá de Londrina Porra, mano Meu Deus A menina tem sete anos Dá novecentos, cara Dá frontflip Dá backflip no quarter Então, tipo assim Não é essa nova geração Que eu falo que eu... Que não... Que os campeonatos não são mais como antigamente E... Nesse um ano e meio que eu tive de competição Eu tive muita dor de cabeça Muita dor de cabeça É tipo assim É... No sentido de, tipo... Coisas que eu nem fui me defender Pra, tipo... Que eu achava que não valia a pena Tá ligado? Porque eu não fiz nada pra ninguém Saca? Então, tipo assim Os campeonatos não são mais os mesmos É outro espírito Tô isentando todas as crianças Porque a nova geração Eu acho que o nosso esporte Ele realmente precisa disso Ele precisa ser renovado E ele tá se encaminhando pra ser olímpico Então ele vai ser competitivo Tá? Só um parênteses assim Ainda um parênteses dentro do parênteses da criançada Se eu pudesse Eu falaria pra todos os pais E eu falo pra alguns Que eu tenho intimidade, né? Como o pai do Iaguinho Eu já falei isso pra ele O Felipe O Felipe Zica É... Eu concordo que as crianças Tem que montar a linha Tem que aprender as manobras Tem que ser competitiva Tem que viver isso Mas o patins ainda tem que ser divertido Eles tem que dar um jeito De dentro dessa equação De competição O esporte ser divertido Pros filhos deles Tá? O esporte ser divertido Pros filhos deles Mas enfim Fiz esse parênteses pra vocês Sobre a criançada Pra com que Quem assiste esse vídeo Não me interpretem mal Do que eu vou falar agora, né? Então eu contei pra vocês Que nesse último Um ano e meio Eu voltei pras competições E falei, mano Olha, coisa linda Falei, mano É... Tô de volta Vamos ver o microfone Mano Um ano e meio Me dedicando Falei, mano Vou mandar ver, tá ligado? Vou mandar ver Vou competir Cara Quando eu digo Que o nosso esporte Não é mais o mesmo É só polêmica É só reclamação É... Cara, assim, ó Absurdo Tipo O campeonato nem terminou A galera já tá reclamando Da colocação Cara, tipo assim, ó Perdeu o espírito Antigamente A gente montava as linhas Dos nossos próprios amigos A gente gritava Comemorava a manobra Dos nossos amigos Tá ligado? Agora não Agora é tipo assim É... Montar a minha linha Montar a minha linha E torcer pro coleguinha errar Tipo E eu em particular Cara Eu em particular Eu não sei se eu tenho Um imã Tá ligado? Tanto que eu tava conversando Com os amigos mais próximos Eles falaram Zamba, isso Com essas polêmicas Pequenas Acontece com você Há tanto tempo E tu não faz nada Você deveria mandar Todo mundo Pra casa do chapéu Aí tipo assim Mas eu sou um cara Mão suave, velho Eu sou um cara de boa Eu não Não vou pra frente Com essas polêmicas Tá ligado? Mas o fato é Nesse um ano e meio Esse um ano e meio Cara Como É... Ficou ruim Tudo de campeonato Como tem É... Tretas Como tem Competitividade Como é torcer Contra o coleguinha Reclamação de colocação Então é tipo assim Ó Eu Não vou Dar o nome Das pessoas aqui Mas pô cara Todas as competições Os caras batendo As minhas costas Tá ligado? Os caras batendo As minhas costas E por trás Querer fazer contagem De pontos Dizer que eu não Mereci ganhar É... Lá no super rival Cara Eu me envolvi Numa polêmica Numa polêmica Absurda Que eu pedi Pro rapaz Pegar leve Comigo Pra eu passar Pra final Então é tipo assim Eu, Felipe Patinador Há muitos anos Eu não quero Fazer parte disso Eu já vivi Um momento de ouro É... Nas competições Junto com os meus amigos Incríveis E... Agora Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com o que eu já vivi E eu não estou disposto A viver isso Tá? Muitos dos meus amigos Falam Não cara Mas você tem que fazer parte Da patinação Você tem que estar lá Eu estarei Olha só Teve o troféu Brasil Eu fiz a live da Go Roller Eu tava lá Perto da criançada Mano Fiquei mó amigo Da família do Iaguinho Tipo Curti na criançada Todo lado da Niki A Niki Tipo Treino a Niki Planejo tudo com ela Tá ligado? É... Tava ali do lado da Niki Tava fazendo a minha parte No esporte Mas Por esses todos os motivos Vamos recapitular Muito investimento E não traz um retorno Infelizmente Não traz nenhum retorno Eu tô com quase 40 anos Eu preciso Mano Eu não tenho um lugar pra morar Eu moro de aluguel E também morar de aluguel Não é o fim do mundo Mas nesse é o ponto Eu quero ter minha casinha Tá ligado? Então tipo assim O negócio me tira dinheiro Sacou? Ele não me traz Aquela satisfação E alegria Que me trazia do passado Saca? É... Tem uma galera aí Uma galera Que só traz polêmica Que parece que joga Contra o próprio esporte Fazendo com que O patins O esporte As competições Não sejam mais as mesmas Saca? É esse balaio aí, cara Esse balaio que Que eu não aguento mais Eu não preciso viver Tá ligado? Tipo Receber um monte de print De todo mundo me xingando Aí você vai na competição Todo mundo me abraçando Tipo Eu não preciso Viver isso Ó Tem um bicho ali Muito style Eu não preciso viver isso Eu já vivi muita coisa boa Então o que que eu quero? Eu não quero competir Tipo assim Essa galera Que eu chamo A galera Podre Tá ligado? Vocês conseguiram Tipo Eu não vou competir Vocês Fiquem felizes Tá ligado? O cara que É Do Urban Que a galera fala Que eu sou o cara do Urban Mano Eu vou continuar Fazer Street Porque Eu sou viciado em Street Tá ligado? É O cara do Vou continuar fazendo Street Mas eu sou o cara do Urban Sim Tá ligado? E o cara do Urban Não vai mais competir Entendeu? Não vai mais competir Isso aqui foi quase um desabafo Talvez eu não consegui colocar Me expressar tão bem Colocar todas as linhas de raciocínio Que eu queria ter colocado Muitos amigos meus vão dizer Que eu devia ter colocado Nome por nome Das pessoas Que estão causando Com o nosso esporte E que geram Polêmicas em cima Do meu nome Sem eu fazer nada Trato todo mundo Com o maior respeito E com o maior carinho Tá ligado? Vivo minha vida normal Mas não tô colocando O nome de ninguém aqui Já deixei claro pra vocês Que a nova geração Essa criançada Não tem nada a ver Claro que eu acho Que eles deveriam Conseguir se divertir bem mais No Troféu Brasil As meninas Não paravam de rir E se abraçar Isso foi Sensacional Tá ligado? Uma boa evolução Pra Pra as pessoas Pra nova geração Aprender a treinar Sua linha E torcer Pra do coleguinha Acertar também Todo mundo acertar E quem decide É os juízes E o que os juízes decidir Tá tudo bem Tá ligado? Mas é isso Foi tipo um desabafo No fundo No fundo Eu não fiz o vídeo Que eu deveria fazer Tá ligado? Que é ir mais a fundo Mas é basicamente isso Grana Grana Não me senti bem Espiritualmente No flow Eu chamo de flow Mas é me sentir bem Espiritualmente Nas competições Não me sinto Quando estou competindo Tá entendendo? E vamos pra cima E agradecer A todo mundo O W Mano O Nau Dex Uma galera Que no Troféu Brasil Chegou e me falou assim Ô Zamba Mano Você faz falta Mano Você é zica E uma galera Que falou pra mim Pô mano Te ver competir Você pode cair em último Te ver competir É muito legal Quero agradecer O carinho de todos vocês Tá ligado? E é isso Foi Eu tenho certeza Que eu não consegui Passar pra vocês Muitas coisas Que eu queria passar Mas Dá pra vocês Terem a sensação De um catadão Tá? E vamos se divertir Vou seguir patinando um monte Tem muita coisa Muita novidade pra mim Na minha vida pessoal Com patins de street Tá vindo um patrocínio novo aí Tem muita coisa boa Eu vou continuar Patinando de street Eu vou continuar fazendo Muita coisa Tá ligado? Só que É Eu realmente estou aposentado Das competições Nesse momento Eu realmente Tô Aposentado Tá ligado? Eu vou correr Esse ano Um campeonato Que é o BDG Invitation Que é um campeonato Pra convidados Do meu amigo E só Tá ligado? E é isso Eu sou um cara flexível Um dia isso pode mudar Mas nesse exato momento É por essas e outras Que eu tô Fora dos campeonatos E é isso? Eu sou um cara flexível